Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a posse dos novos membros do Conselho Nacional de Educação e as mudanças na lei do FIES. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou da reunião com a Frente Parlamentar da Educação. No encontro, ele pediu a participação de toda a sociedade no desenvolvimento da educação. O ministro, Mendonça Filho, participou de um café da manhã promovido pela Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados em Brasília. Durante o evento, defendeu a melhoria da gestão dos investimentos no ensino do país e pediu a participação de todos para o crescimento da educação brasileira. É um desafio que permanece vivo e que permanece como uma realidade que a gente tem que perseguir. Todos mobilizados, poder legislativo, poder executivo, a sociedade como um todo, as organizações que atuam na área da educação, instituições privadas, universidades, institutos federais, escolas técnicas, enfim. Toda a mobilização da sociedade em defesa de uma educação de boa qualidade. O evento reuniu, além de parlamentares, representantes do setor. Entre as principais bandeiras da Frente Parlamentar estão a conclusão da Base Nacional Comum, a banda larga em todas as escolas públicas, a reforma do ensino médio e a qualificação da educação infantil. Além disso, o presidente da Frente Parlamentar destaca outros desafios para a valorização da educação do país. Eu citaria, por exemplo, a questão das Olimpíadas Brasileiras das Escolas Públicas. Ora, por que só escola pública? Por que nós não podemos abrir para todas as escolas? Porque essa é uma Olimpíada que milhões de brasileiros participam. E quanto mais nós tivermos, nós vamos estar estimulando jovens, independente se eles são da escola privada ou da escola pública. Outra questão é uma PEC nossa, de nossa autoria, que é a PEC 395, que permite por parte das universidades públicas a cobrança da pós-graduação. Isso é uma prática que já existe, nós precisamos regulamentar isso, até porque isso está criando uma insegurança jurídica para as universidades. No encontro, o ministro recebeu material que traz o ciclo de palestras Educação em Debate, realizadas pela Frente Parlamentar da Educação em 2015. Doze novos membros tomaram posse no Conselho Nacional de Educação. Confira na matéria. Ao participar da posse dos novos membros do Conselho Nacional de Educação, o ministro Mendonça Filho pediu a união de todos para o avanço da educação brasileira. A gente precisa contar com atores relevantes, professores, educadores, gestores, acadêmicos, pesquisadores, estudantes, servidores que atuam na área da educação, para que o Brasil possa dar a volta por cima e fazer, de fato, um avanço significativo na área da educação. E, evidentemente, o Conselho Nacional de Educação é um conselho que tem uma história, que tem uma relevância, que conta com homens e mulheres dedicados à causa da educação, que tem, com certeza, uma colaboração a oferecer nesse importante debate das políticas públicas nacionais envolvendo o tema educação. Durante a cerimônia, tomaram posse 12 membros do Conselho Nacional de Educação, seis novos conselheiros na Câmara de Educação Básica e cinco na Câmara de Educação Superior. Rafael Luquezzi foi o único reconduzido ao cargo. Também tomou posse o secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares, como membro nato. Para Eduardo Deschamps, um dos novos conselheiros da Câmara de Educação Básica, entre os desafios do Conselho estão a conclusão da Base Nacional Comum Curricular e a reformulação do ensino médio. A gente precisa, no ensino médio, melhorar muito os indicadores que a gente tem de evasão, por exemplo, que está muito alto, de acesso, da universalização do acesso, e tornar, principalmente, o ensino médio mais atrativo para o jovem. Na área de Educação Superior, Luiz Roberto Cury destaca o que deve ser o principal foco dos conselheiros para aprimorar o setor. A Educação Superior tem que se comunicar mais com essas arenas, a arena do setor produtivo, industrial, as arenas dos setores das políticas públicas sociais, como saúde, segurança pública, infraestrutura, para que a universidade se aproxime mais, de maneira mais efetiva, das políticas e possa ter um protagonismo decisivo na construção de soluções de modernidade do país. O presidente do Conselho destacou o papel importante do CNE para a educação do país. O Conselho Nacional da Educação é um órgão de Estado composto por representantes da sociedade civil, indicados por essa mesma sociedade organizada, e que aqui se constitui como um órgão de Estado que tem um papel princípio de auxiliar o Ministério da Educação nas suas funções básicas, na formulação de políticas públicas para a educação brasileira, na regulação, na interpretação da lei de diretrizes e bases, e é um órgão, então, assessor e conselheiro do Ministério da Educação. O MEC anunciou novas regras para o FIES. A partir de agora, as despesas com agentes financeiros serão custeadas pelas instituições. De acordo com o MEC, a medida vai gerar economia para o governo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou mudança na lei do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Com a decisão, as despesas do FIES com os agentes financeiros, que são de 2% sobre o valor dos encargos educacionais liberados, serão custeadas pelas instituições de ensino e, após recolhidas, repassadas diretamente aos bancos. Antes, essa responsabilidade era do governo federal. A medida vai gerar economia e garantir a continuidade do programa. O fato mais importante é de que a gente vai poupar o equivalente a cerca de 400 milhões de reais só no exercício financeiro de 2016. Esses recursos poupados, eles serão revertidos para a própria área da educação, financiamento de acesso ao ensino superior, FIES, e programas de educação básica. Então, a rigor, a gente está gerando novas oportunidades e uma condição de ampliação da oferta de vagas para os próximos anos. O ministro garantiu que essa mudança não vai afetar os estudantes. Decidimos preservar, de forma muito clara, a manutenção do custo do financiamento existente hoje para os estudantes do Brasil. E nós não admitimos o repasse do ônus para os estudantes. Para este semestre, foram disponibilizadas mais de 75 mil novas vagas. Esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho